MC Prego Prego a cheiro com um artista que já faz muito feat, mas gosta de fazer feat com a linha difícil Mas artista como ele tá ouvindo falar uma de essa templora com feat, até logo tu fica espantado Que ele é quem? Quem é o artista? Quem é o cantor? Isso ali é o MC Prego Prego à loucura E qualquer música que mesmo que você tá pedindo pra fazer, remix Tu não tá vendo aquele vídeo, não sei o que é curioso que isso ali, pra saber não virar E sempre mais demora a pessoa, sempre mais demora a pessoa Tudo acontece mesmo na voz do MC Prego Prego Mas Bruno, o que sempre é? Não sei o que é recorde de morrer E observa o que você viu? Pala fé, isso é mais ou menos enganatório que esse rapaz se apresenta Não, não tinha de prova E próprio, prova mesmo E ele é MC Prego Prego, ele sabe o que é que ele faz E nós ali nunca te falam mentira Não te falam a verdade A verdade tá doido pra você na boca de mentira Só li como só existe verdadeiros e verdades Naquele canal ali, e quem que tu fica sobre os verdadeiros? Então, clica no volume Ou de uma magia que acontece Principalmente nas épocas de Natalê Eu fazia magia, não sei o que é bonito, né? Para a gente ainda melhor Continua a te acompanhar, a te transformar virais Isso é totalmente diferente E aí que você tá de conteúdo diferenciado E aí que você tá de conteúdo diferenciado E nos deixa tudo a cargo de NOS E vai NOSMO e brevemente nos dá trazer músicas Que não tacham coincidência ou plágio E nos deixa tudo na NOSMO, Come Batata Quente Episódiosos brevemente a ser disponível E também não tem uns vídeos sobre emississos Vou sair brevemente Quem é o cantor? Quem é o artista? Tem prova ou não? Olha, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se esfor, lança duas semanas atrás Atrás de Pompey E fala a quem é que faz uma surpresa Quem é que fica mesmo? Quem é que fica contente com aquele monstro E ele próprio é me se prende E pedi para ele Será que eu ouvi a resposta ou não? Quem é que fala Quem é o cantor? Quem é o artista? Eu não vou ver o cheirinho daquela música Ele não é? RUNHO E para ir na própria música Ele está comenta o seguinte O seguinte Pompey Não há festa para o mundo bem debaixo Mora embora café Dama sou bonita Que ele que já nos come E que ele que já não come É que você gosta de carne Mas você prefere ser jacaré Que é um remix Bom son Ouvi resposta ou não? E tu alguém está curioso Lí até agora Duas semanas depois Ele próprio Se esfor É só de coração E eu só falei Não, será que é ignorado ou não? É normal para mim se prende para ele Gosta de música de Se esforça Se esforça de grandes artistas Fazer seu trabalho O que é que se prende para ele É louvável Ele é contente É aplaudível Eu sou um artista que reconhece O trabalho Que ele não tenta mostrar próprio Que as pessoas vão mostrar Que me queria entrar naquela música Mas não tenho opinião Que sim Será que ele mesmo Encaixava bem Naquela música ali? Será ou não? E nos opiniões Eu sigo Mano, não faço pé A altura de nos opiniões Eu não estou ferioso Será que ele próprio Se esforça Eu vou te falar Eu sou um comentário Eu tenho muito comentário Vês, que a terapia Ler tudo E é coração Ou será que ele responde em um privado? Será que também tem um remix? Os dois Ou não? Calqueñoso Calqueñoso Para o calibre de letras que o jovem tem 13 anos, eu vou falar mais uma loreta ou um nenê para fazer um refrão único, um refrão único que fica fixo, um refrão único que fica no fundo, um beck vocal, um nosso ponto de vista para você. Então, eu vou falar para vocês que esse termos deve ficar sempre. Ficar tudo para você. E qual é a nossa opinião e esse tipo de vídeo diferente é diferente que ele está trazendo? Se não, o que você está mais um público sempre é uma festa de ganhante de plus. Muito obrigado, por favor, um bom Natal. Para vocês, um bom fim de ano e subscreva-se no canal e nos ativem aqui. Para fazer conteúdo assim. Asta na vista, bebe.